Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Acho que tinha vídeo, deve ter vídeo. É Rakushou, né? Rakushou, não tem como, né? Eu comprei, vai de PCJ. Tá mandando ir de Rakushou, velho. Rakushou é recomendado, é mesmo. Mas galera, que isso, mano? É o Kaleohak, velho. Conhecido como Matador de Onça, né? É o cara do bicho, velho. Eu, hein? É verdade. O que foi? O que tem, pô? O cara colocou fantástico, pô. Palho. Mas já tá configurado assim, burro. Tá nada. Eu me... Olha aí, se não fosse fantástico. Ah, e daí? Ia ser mais da hora. O serviço daqui é antigo, hein, velho. A plataforma aqui, que nem a da... Ah, já caí. Da missão da... Eu vou cair! Ah, Crazy, eu tô na sua. É, credo. O Lucão tá tão na sua, Crazy. Ai, nossa, mano. Ai, tá dando muito bem pra mim. Meu amigo. Não, aqui é fácil, mano. Aqui é fácil, aqui é fácil. É, isso que eu ia perguntar. É só que a minha cabeça topa? Não, não. Também, eu também. Eu também, eu também. É só não. Só o seguinte. Essa parte aqui, velho. Dessa parte da árvore aqui, ó. É uma parte complicada, viu? Vai tirar a árvore que ira pra fora. Ai, caramba. Meu Deus do céu. Isso aqui vai ser complicado. Como você é burro... Quem mandou isso aqui mesmo? Eu não. Eu não. Não, não. Nossa, que isso aqui, mano. Caraca, você tem a cabeça pontinha aqui, velho. Eu também não vou sair daqui torto, velho. Eu tô tortinho pra esquerda aqui, mano. Aquele pique não muda nada e ponto com e ponto br. Vem cá, não tem nenhum check put aqui nessa bagaça. Ai, ai. Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Ah, não. Ah, vai se ferrar, mano. Vai, caralho, porra. Falta aí da árvore que é difícil, tem que fazer tempo. Ah, velho, eu não passei. Pô, mano, da árvore é por baixo. Por baixo, é por baixo. Por baixo? Uhum, não consigo não. Bate? Ah, velho. Por baixo, queima, senhor. Não, vai pelo meio, então. Pô, é louco por vitória, louco. Eu passei já. Já passou. Já, aqui, ó. Por baixo. Não é, fila, velho. O que que tem a ver? Rapaz, eu tô ali porque tem que ter uma vitória ali, velho. O que que tem a ver? Eu também, meu, tá tortou pra esquerda. Eu tô pra direita, cara. Tá tortou pra direita, cara. Ele é comunista. Essa piada aqui, não. Meu, eu tô tortou pra esquerda aqui. Ah, eu sou o Lucão. Ah, eu não sei. Por que você tá querendo zoar? Por que você tá querendo zoar? Eu sou de direita. Caralho, cara. Não passa no buracinho. Ah, eu já passo no buracinho. Eu sou de direita aqui, ó. Tô na rampa, hein. Eu sou destro, mano. Eu sou de esquerda. Nossa, eu passei. Ah, destro de esquerda. Pô, eu sou de direita, pô. Nossa, eu passei. Mas que isso? É invisível. Ai, quem? É invisível, pô. Que troll, mano. Não! Que trollagem máxima, velho. É, eu sapinjarei a treta. Que trollagem máxima, velho. Prenda, velho. Olha o Mildão, olha o Mildão. Olha o Mildão, olha o Mildão. Prenda? Quem tá pagando prenda aí? Prenda? Prenda? Quem tá pagando prenda? O que que é prenda? Prenda? É porque ele falou, prenda, prenda. Ah, eu acho que era prenda. Prenda, quando você prenda a vaca. Eu tenho uma amiga chamada Brenda. Ah, não! Eu acho que eu vou ficar em primeiro nessa aqui, galera. Ah, você acha? Parabéns, parabéns. Querer, querer não é poder, meu parceiro. Isso é uma coisa que aprendi. Basta ter com a mãe. Ali na frente tem um bagulho invisível, velho. Ah, é mesmo? Nossa, mano. Eu virei meu monitor, deu certo. Alguém... Alguém... Virou? Você virou seu monitor todinho. O cara tá de hacker, mano. Isso é hacker, você sabe. E a primeira pessoa fica mais fácil, galera. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, não fica... Ah, fica nada. Fica com câmera cinematográfica, não, parceiro. Eu não quero câmera cinematográfica. Ah, fica nada, senhor. Fica nada. Ah, vá não, pô. Fiquei agarrado ali no meio do trem. Como? Cala sua boca. Ó, moleque. Você passou ali já? Não, não, não. Ah, passou, moleque. Eu já cheguei lá no final, velho. Eu já cheguei lá no final, velho. Não, 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 não. Agora é coisa. Se tivesse chegado lá, eu estaria lá no final. Você bateu lá? O que é isso? Eu morri lá também. Eu não sei. Eu passei na parte aberta agora e não deu. Eu agarrei lá. Eu passei na parte aberta e deu certo, mano. Eu passei lá e eu agarrei, agarrei total, mano. Ó, o problema não é nem essas partes aberta. O problema? Não. É um problema? Que diabo é isso, mano. O problema é na gordão, mano. O cara te voou a leita ali. Eu tô fazendo em inglês, mano. Você tá fazendo em inglês? Primeiro tem que fazer o português. Isso aí não é inglês, não. Primeiro faz o português, depois você faz o português. É o jamaicano, isso aí. Tá bom. O whisky, o whisky? O whisky? O hora é inglês de boraense. Pela boca. Problem? Problem? concentration. You, you, you. French. You, front. You, front. Mano, o moleque tá indo de ré, velho? O moleque tá indo de ré? Cê é JENN. Cê é JENN. Cê é JENN. T-Ré não vale não, T-Ré não vale não, mano, isso é hack. T-Rex? T-Rex. O quê? Só cinco minutos e setenta. É, tá tranquilo. Tranquilo, ninguém pegou nenhum checkpoint ainda. Em português, aí pode traduzir inglês. Eu cancelei mó foto. Português? Pode traduzir inglês. Tá, inconstitucionalissimamente. O quê, vó? É que eu estou com a minha mãe. Passei! Que isso? T-Rex? T-Rex? Você não é tão bom assim, é um fracassando. Eu passei da partezinha aberta lá, velho. Ah, não. Mano, lá todo mundo passa, meu parceiro. O negócio é depois. Eu não passo, caralho. Eu não sei como é que vocês estão vendo dificuldade, velho. Mano, mano, você estava aqui até agora, quando você não estava vendo dificuldade. O que eu faço aqui? Galera, olhem no mapa, estou muito perto do bagulho aqui, velho. O que eu faço? Se mata. Depois da partezinha aberta, tem dois galões de gasolina lá, velho. E por onde que passa, velho? É... Então, é invisível, né? É invisível. Então, eu também meti a porra ali. Pô, eu passei ali seco, bati de cara. Passei a milhão também, eu passei. Ele morri no fim, velho. E agora, hein? Agora, hein? Agora, hein? Agora, de novo, hein, Chris? E agora, de novo, hein? Não, não faz isso comigo, velho. Não, não faz isso comigo, velho. Não, pô. Ai, que pesada. Aí o Chris liga amanhã na banca dos parceiros dele. E aí, Spig Love. Spig Love. Mano, Spig Love, mano. Todo mundo já falou Spig Love um dia. É verdade. E eu nunca falei Spig Love. Eu tô falando hoje. Espera, deixa. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Quando eu passei lá, o negócio lá, velho. Ah, velho. Ah, velho. Nossa, é verdade. Tem que abaixar a cabeça. Você não sabe. Ô, Duke. Por isso que eu não tô com isso passar. É ficar agarrando esse grande grande. Ah, não. Ah, consegui. É invisível aí, pô. Agora que eu entendi o que tava falando, Jack. É hora de brilhar, hein? Agora onde? Em cima? Não, não, não. É hora de brilhar. É hora de brilhar, hein? Ah, tá, tá, tá. Rapaz. Brilhar. Nossa senhora, Jack. Ah, não. Eu não acredito que eu fui assim, velho. Tá ligado? Lá, você para na rampa azul. Para bem em cima da rampa. Mas como que para? Aqui na velocidade? Porque eu vou na velocidade e eu passo dela, tá ligado? Vai, vai. Se acelera. Daí não vai com tudo, tá ligado? Ai, não acredito que eu caí. Ai, vai, vai. Agora eu fui devagar. Eu não... Cara! Você é maluco, é? Não é. Foi só a sua que acabou de brilhar. Eu. Nossa senhora que é muito ruim. Agora vai, entendeu? Aí, galera. E aí, o UTG, bate. O UTG, bate. Olha aí, ela passa voada, velho. Foi, foi. Não, não, não. Não, tá na porrada. Ah, na boca. E agora? E agora? E agora? E agora? Tô acelerando até o talo, Jerry. Tô acelerando até o talo, meu amigo. Não vai, é agora. Agora, é agora, é agora. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó. Eu vou até dar uma bicuda no computador, cara. Não. Não. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Ai, cara. Vai lá, cara, velho. Eu não acredito. Aí, ô, TG, aí, TG. Obrigado, TG. Por esse momento tão lindo, maravilhoso. Obrigado, TG. Agora chega lá logo pra acabar com o jogo, né? Não dá, velho. Ela puxa pra baixo essa miserável dessa moda. Anda ali. Quer ver? Você já não vai passar agora, galera. Rapaz, na moral, eu juro pra vocês, mano, que se eu estiver lá na linha de chegada e for contar em si, eu não vou hesitar, mano. Eu não vou hesitar, eu vou chegar pra vocês e vou falar tchau, tchau pra quem tá pra trás aí, meu parceiro. Só lá, mano. Dê tchau pra quem namorou. Beleza. Tchau pra vocês aí. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma